Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Tentando jogar até zerar Da partida do início ao fim até zerar Então confira aí no comentário aí embaixo Que estará o link do meu Twitter Então valeu galerinha Te vejo no próximo vídeo Paz e até mais